Música Eu estava pensando e Deus me deu muitos hinos Cantora Cassiane gravou, Lauriette, Elane Jesus, Chile Carvalhais Jacques Italita, a irmã da Amanda Ferrari vai gravar também em nome de Jesus Mas só que tem um hino que não foi eu que fiz Uns dizem que foi um autor, outros dizem que foi outro autor Mas eu sempre louvei esse hino Porque quando eu louvo ao Senhor com esse hino, Deus toca profundamente na minha vida E eu vou louvar agora, eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida aqui nesta noite Amém? Amém? Deixou o esplendor de sua glória Sabendo destino aqui Estava só referido no Golgotá Para dar a sua vida por mim Levante a tua mão pro céu e cante comigo assim, ó Se isso não for amor Aleluia, adore a Jesus essa noite Um oceano secou Não há estrelas no céu Aleluia, aleluia Fecha os seus olhos Ai, santurinhas Não vou amar Se isso não for amor Vamos se colocar de pé pra adorar Se coloca de pé pra adorar Se coloca de pé pra adorar Jesus essa noite Porque Ele está aqui pra te ouvir O céu não é real Aleluia, aleluia Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Oh, aleluia Oh, aleluia Mesmo na morte Lembrou-se Olha só Do ladrão Que ao seu lado Estava Olha só que coisa linda E com amor Me pernuda Falou-me No paraíso Comigo estará Levante a mão Vem pro céu e diga pra Jesus Se isso não for amor Oh, se isso não fosse amor Bebou-se Eu não estaria aqui essa noite O oceano Cegou Aleluia, Jesus Não há estrelas no céu As amburinhas Não há estrelas no céu Se isso não for amor O céu não é real O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Agora eu queria ouvir Só o povo de Deus Cantando comigo assim Não há estrelas no céu 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 E agradecer a Jesus E agradecer a Jesus Maravilhoso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti